Bom dia, amigos do Sport TV. O chinês já está ali preparado para fazer o seu salto. Hoje são competições finais, então o ginásio tem que realizar dois saltos de grupos diferentes. Nossa Senhora! Que salto difícil, né? Uma reversão mortal para frente com um piruete meio esticado, os dois pés, e isso levou ele a uma dedução neutra, que é feita pelo árbitro de dificuldade. E aí ele faz de novo o mesmo salto, ele repetiu o salto, isso não é permitido.